Afonso Andrade apresenta Você e o Colégio Afonso Andrade Hoje vamos contar a história da Lilian Calou Pedagoga e bióloga Mãe da Liz e do Pequeno Levi Estudante do Infantil 5 aqui no Afonso Sou da região chaguaribana Precisamente a região chaguaribara Vim pra cá com 10 anos Estudar Lutei muito para não ser professora Que o meu grande sonho era ser médica No final de 2009 eu tive a oportunidade De realizar o meu grande sonho De fazer medicina Mas com uma proposta eu ia para Bolívia Santa Cruz de La Sierra Aí quando ele foi eu engravidei Eu cursei um ano de medicina Peguei Covid Passei 14 dias internada Dos 14 dias 4 dias foi cruciais pra minha sobrevivência Eu ia partindo com 68% do meu pulmão comprometido A própria médica quando foi me dar alta Ela nem acreditou Ela disse assim Calou? Eu pensava que você ia morrer Com 68% do seu pulmão comprometido Eu sempre fui mulher amélia A minha rotina é fácil de falar Mas você vai se cansar O coordenador diz assim O coordenador é novato Ele diz assim para os outros professores Só em olhar para ela Eu já fico cansada O Levi para mim É a criança do Uau Ele se admira com tudo Se ele vai mil vezes no lugar Mil vezes ele se admira daquele lugar Para onde ele passa Eu já conhecia o Afonso Andrade de boca Porque antes eu morava aqui no Tembizerro Meu primeiro apartamento foi aqui no Tembizerro Uma vizinha minha disse que aqui era melhor do que um colégio X e um colégio Y O Levi ele já lê Ele tanto lê como ele já escreve E ele está na transição de cursiva Porque o cursivo trabalha toda a estrutura neuronal, cerebral Porque dá suporte para a aprendizagem Essa é a parte boa aqui do Afonso Andrade Na aprendizagem ele realmente está funcionando A primeira vez que eu vi eu me assustei Mas no outro colégio Que a outra estudou Eles não trabalham o infantil 5 com letra cursiva E hoje em dia ele consegue bem bem Que eu digo assim Levi, essa daqui a tia Roberland vai achar Que foi a mamãe que fez Aí ele dá um sorriso e diz assim Amém, né mamãe Eu dou a vara para eles poderem pescar É o que eu digo para eles Que o que eu posso deixar para eles É o que os meus pais podiam deixar para mim É dar os estudos Cabe a eles pescar ou não Superando inúmeros desafios E sempre acreditando na educação Mesmo com a rotina puxada A dedicação dada aos filhos Vem do berço dos pais no interior Não devemos parar nunca Sonhar e realizar São os melhores prazeres da vida Para isso A Lilian pode contar com o Colégio Afonso Andrade Porque aqui nós estamos com você A Lilian pode contar com o Colégio Afonso Andrade A Lilian pode contar com o Colégio Afonso Andrade